Foi dele, mas três dias depois ele se foi. Então eu tô aqui em instância, e tá faltando dois companheiros, e falta uma companheira, porque no dia 3 de fevereiro eu perdi a Marisa. O que é importante, é que essas pessoas se vão, mas elas deixam exemplos. Exemplos que a gente pode seguir. E essas meninas e esse menino, eles têm motivo de sobra. A se orgulhar do pai que eles tiveram, e do que o pai deles representou aqui nesse estado e nesse país. Caraca! Também. Depois de cumprir com a minha tarefa, de falar dos meus amigos, da minha mulher, chorar, eu quero falar um pouco com vocês, por que que nós resolvemos fazer essa caracalha? Eu primeiro tô prejudicado aqui, porque eu não sei falar sem olhar na cara do povo, e eu não tô vendo o povo que tá escuro. Eu, 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 eu devia, eu devia ter falado de dia, quando o sol ainda existia, porque eu, eu na verdade gosto de conversar com os olhos das pessoas. Eu gosto de conversar com o semblante das pessoas. Mas, veja, eu resolvi fazer essa caravana, repetindo um pouco aquilo que habitualmente nós fazemos, porque eu quero revisitar o Brasil, e ver o que aconteceu nesse país de novo, o que aconteceu de ruim, e o que tá sendo disseido agora nesse mês. Eu tenho consciência do que nós fizemos pelo Estado de Sergipe. Eu tenho consciência que nunca esse Estado teve um presidente que tratou o Sergipe com o carinho que Dilma e eu tratamos esse Estado. Vocês sabem quantas universidades tinham e quantas terremotas. Vocês sabem quantos alunos estudavam em escola pública e quantos estudam agora. Vocês sabem quantos alunos...